Vocês adoram me ver falando de óleo reparador de pontas e hoje eu vim aqui pra isso de novo Abafa Mas eu não consigo fazer isso sozinho, então eu trouxe uma ajuda especializada, gente E assim, pode entrar a Juliette Gente, vou colocar a minha lace aqui pra ir depositando esses óleos Porque tipo assim, mora, eu não vou ficar jogando óleo fora, né? Uma cliente essa semana falou que tinha costume, eu terminei de cortar o cabelo Ela jogou o cabelo aqui assim pra trás Não é que eu não gostei do corte, é que eu tenho mania Eu falei, não, relaxa, quando eu tô de peruca eu faço a mesma coisa Na minha cabeça fez sentido, se ela se sentiu ofendida, sim, desculpa Mas é isso aí Hoje a gente vai falar então de alguns óleos reparadores de pontas Eu trouxe tipo, todos que eu comprei aqui dos últimos baratinhos O Lola, o Gold Black, o Milenar da Amand O Liso Maravilha da Weed Care E o Eusebio do Óleo Extraordinário A gente vai debater um pouco sobre esses óleos e falar das principais características deles Então eu vou começar por onde? Vou começar pelo Gold Black Que foi um que viralizou aí nas redes sociais por causa de um vídeo meu Falando que ele era um dupe de um óleo meio caro aí e tal E vamos dizer assim que eu me orgulho disso Porque até a marca foi lá no TikTok deles postar sobre o produto Então vamos lá Basicamente o que a gente precisa saber sobre esse produto Ele tem proteção térmica, proteção solar Ele é um composto apenas à base de silicones Isso aqui realmente a gente pode chamar de um reparador siliconado A textura dele, gente, vou pôr bem pertinho da câmera pra vocês verem caindo Ele é um pouco mais firminho, ó Ele não é tão oleoso E ele também não desce tão rápido Ele é um silicone um pouco mais firme Eu gosto sempre de esquentar na mão antes de passar no cabelo A fragrância dele é bem suave E ele fica com um toque bem leve no cabelo, gente Ele alinha, fica com um toque bem leve Eu curti bastante Principalmente por ser 12 reais Então tipo assim, você que fica com aquela coisa assim Meu Deus, eu não posso comprar nada aqui, né Cara, isso aqui é massa, velho Ele ajuda Olha já a diferença que deu Tipo assim, só um... Gente, às vezes eu fico olhando pra cá porque aqui eu tenho a minha telinha da Tecpix espelhada, tá? Ó, ele fica um resultado massa, sabe? Tipo, eu curti pra caramba, principalmente pelo preço Indo ainda na Amandie Vamos dar uma olhada nesse aqui Que é o Milenar Oil Com óleo de incha Ele já é um pouco mais... Um pouco mais leve Vocês podem ver que ele escorrega mais fácil Então ele é um molinho mais leve Na textura na mão, você sente que ele já é mais leve Ele tem um cheiro também bem agradável Bem suave Passar mais aqui pra cima que eu ainda não tinha passado Pra dar um pouco mais de definição Apesar de que a Juliette tá só pela hora assim, né Porque já passei tanta coisa Já fiz tanta coisa nesse cabelo nos últimos dias Tá precisando de uma lavagem Eu acho que a gente vai hidratar ele depois Então mais uma vez vocês podem ver Que ele deixa o cabelo super soltinho Super leve Mas ainda assim ele cria uma definição Esse produto também tem proteção térmica e solar E uma coisa que eu gosto muito é que foi colocado um óleo Que é esse óleo de incha Que consta aqui na frente Tá focando, meninas? Agora, outro óleo que eu acho super leve E que eu curti bastante Principalmente por conta do preço É o óleo extraordinário da Eusebio Gente, esse óleo tem na composição Alguns óleos, extratos de flores Tem óleo de coco Tem matricária, flower extract Que é um extrato de flor Enfim Ele tem um cheirinho que agrada muita gente E desagrada muita gente também Ai, gente Ele é bem fino, bem leve Pode ver como ele escorrega na mão Um pumpzinho dele rende horrores Porque o óleo é mais leve Não é tão denso Tem gente que não gosta do cheiro Eu particularmente não vi problema nenhum No cheiro desse óleo O pessoal falou Ai, depois vai ficando um cheiro enjoativo Eu não achei Mas realmente assim Entre ele e o óleo milenar da Amandia Eu ainda prefiro o da Amandia Só que assim Se a gente for olhar pelo preço O da Eusebio não tem como comparar muito Mas assim, como vocês podem ver também Mais uma vez Ele dá definição Ele dá brilho É um óleo bem leve Pra cabelos finos Ele vai se dar super bem Partindo pros próximos Vamos falar um pouquinho dos óleos da Lola O Pinga, gente Podem ver que ele tá até mais usado Porque essa semana eu gravei alguns conteúdos Um de argelaterapia, inclusive E eu usei ele pra umectação Porque esse óleo aqui Ele não tem proteção térmica Ele é um óleo pra umectação Então assim O resultado dele pra umectação É incrível Maravilhoso Mas usar como finalizador Não dá Ele é um óleo bem pesado Eu não vou passar ele na lace Porque, né Enfim Mas olha como ele é bem grosso Bem consistente E aqui na mão Ele não se move Ele é um óleo realmente Pra você fazer umectação Pra cabelos mais grossos Se for usar, né Porque você pode usar ele Numa finalização Mas usa associado A algum silicone Que tenha proteção térmica Mas ele é um óleo mais grosso Na mão você sente Que ele é bem grosso mesmo Vou passar aqui atrás Só pra não gastar o óleo E é isso Ele deixa bem pesado o cabelo Então eu recomendo Que você use ele apenas Pra umectação Aí a gente tem o Argan Oil Teve muita gente reclamando Do cheiro também Gente Vocês incricam com o cheiro de tudo Ó A textura dele Também é um pouco mais densa Mas ele é um pouco mais levinho Pode ver que ele já Escorrega um pouquinho mais Na mão Não muito Mas escorrega um pouquinho mais Esse óleo aqui A marca consta Que ele tem proteção térmica Alguns estudos que eu li Sobre Porque a Lula não usa silicones, né Alguns estudos que eu li sobre Dizem ser por causa Da proteína do trigo Se eu não me engano Deixa eu só confirmar aqui Proteína de soja Proteína de soja Teria proteção térmica Então ele consta Proteção térmica Inclusive aqui na frente Da embalagem Se vocês virem Aqui no cantinho Tem esse secadorzinho Que é o indicativo De proteção térmica Por último Mas não menos importante O Liso Maravilha Da Weed Care Esse produto eu recebi Da Weed Ele é um finalizador Que tem proteção térmica Proteção solar também E tem óleos na sua composição A textura dele, gente Ela é mais Um pouco Ela é um pouco Dos dois mundos Assim Tipo, ela é bem siliconada Mas ela é mais leve Olha como escorre na mão O toque dele É um toque mais leve Mas na hora que você esquenta Parece que ele tá um pouco Mais grosso De qualquer forma É um óleo pra cabelos lisos O perfume dele É maravilhoso A gente sente bastante definição No passar dele Do cabelo, né E realmente assim É um finalizador Que eu gosto bastante Realmente assim É um finalizador Que eu curti bastante Mas eu acho Que se o seu cabelo For muito fino Ele vai pesar E é isso, gente Trouxe indicação Desses óleos Pra todos os bolsos Fiz algumas anotações Aqui pra vocês E eu espero que vocês Tenham tirado algumas dúvidas Sobre esses produtos E que vocês possam Fazer a melhor escolha Sozinhos Deixa aqui nos comentários Se você já usou Algum desses óleos Porque eu fico sempre curioso Pra saber se vocês estão usando Que eu tô indicando Beleza? É isso Um beijo E até o próximo E aí